Vai por mim Se tornar vulgar, não se dar valor E com qualquer um, você quer fazer amor Vai por mim, não entre nessa de levar a vida assim Se tornar vulgar, não se dar valor E com qualquer um, você quer fazer amor Sei da sua sensibilidade, da pureza sem vaidade E do quanto você é capaz Do encanto da beleza E do bálsamo de paz que você é Foi você, mesmo que procurou Nem sequer se lembrou Não soube conservar É assim, você desmoronou O castelo de amor, não dá mais pra voltar Vai por mim, não entre nessa de levar a vida assim Se tornar vulgar, não se dar valor E com qualquer um, você quer fazer amor Vai por mim, não entre nessa de levar a vida assim Se tornar vulgar, não se dar valor E com qualquer um, você quer fazer amor Sei da sua sensibilidade, da pureza sem vaidade E do quanto você é capaz Do encanto da beleza E do bálsamo de paz que você é Foi você, mesmo que procurou Nem sequer se lembrou Não soube conservar E assim, você desmoronou O castelo de amor, não dá mais pra voltar Foi você, mesmo que procurou Nem sequer se lembrou Não soube conservar E assim, você desmoronou O castelo de amor, não dá mais pra voltar Foi você, mesmo que procurou Não soube conservar E assim, você desmoronou O castelo de amor, não dá mais pra voltar Não soube conservar E assim, você desmoronou O castelo de amor, não dá mais pra voltar E assim, você desmoronou O castelo de amor, não dá mais pra voltar